Olá pessoal! Bom bem, o senhor vai jogar Tom, amigo? Eee! Olha o polícia! Que é esse? É, Tom. Não, ele não é o Tom. Não, esse é o Tom. Aí tem o Ginger e tem vários nomes. Tem a Ângela. Só não tem um nome. Vamos ver o que é isso, vamos lá. Passagem do monstro. Olha, vamos botar eles pra comer Botar eles pra ir no banheiro Ver quem tá precisando De ir no médico, tá bom? Vamos cuidar deles Isso, e agora? Não quero Não? Ih, ele queria escrever isso aqui, ó Ele queria Ih, já ficou bom Nossa, tomou as pancadas, ficou bom Meu Deus, imagina, hein Bota o Henk Então bota ele lá Ixi, já tá com esse nariz escorrendo Tá resfriado Vamos cuidar Né? Pra não ficar muito, 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 muito Godói Aí já cuida, já em casa Pra não ter que ir pro médico Ó, agora eu vou botar o que eles querem Brincar Ele quer brincar? Então bota ele pra brincar aí Ele quer brincar do voeiro Enquanto isso, vamos ver o que que o Tom quer Barrer A Ângela A Ângela bota ela no médico Nossa, mas todo mundo pegou, hein? Um pegou resfriado do outro Tá bom A Ângela quer livro Só tá esses três em casa? Só Ah, tá Figurinha Epa Que demora Balão do Gindi Piano A Ângela A Ângela A Ângela Não, tem bastante Cora aqui Hank Diz Diz Só tirou A Beca Não, precisa botar pra baixo Só tirou a Beca Aí, ó Pega aí Colhe aí Isso Falta a Beca Falta? Aham Ah, depois ela vem Ah, não, joga você Mamãe não sabe não Depois a mamãe joga outra coisa Não deu, né? Depois joga É porque a gente desligou o Wi-Fi aqui, né? A internet Porque senão fica chegando mensagem Aí eu tenho que ficar botando alguma coisa em cima pra editar Não tem como, né? Aí Tá trazendo Tá trazendo Não você mais precisa desse desespero dentro do banheiro? Dentro do banheiro Aqui Caiu do vaso Depois subiu de novo Meu Deus Quem é esse? Hank O Hank? Nani, ele tava no vaso Ele caiu no chão, Nani Depois ele voltou de novo pro vaso É muito doidão, né? E esse Tomp Não para de limpar Ah, limpou Agora sim Ah, caiu Pera aqui, pega Caiu 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 de novo? Aham O Hank tá doidaço Ah Ó, quer comer Vamos botar fazer vitamina Faz uma vitamina legal Isso Amarelo Amarelo e rosa Essa é boa Vai dar sustância, ó Viu? Tão boa que é Com pimenta Ele gostava Pimenta Tadinho É Ixi Tá igual o dragão Ele Pipsa é muito bom, né, filha? Tá bom, meu amor Depois você dá para os outros também Não deixa comer tudo, não Porque aí depois os outros vão estar com fome Aqui, ó Tinha um ali já Ó, esse quer limpar Ó, tá elevado Rala Que legal Ó, que boa piscina Tá quebrada Depois arruma Ainda bem que tá frio, né? Não precisa ir para a piscina Porque a piscina tá quebrada Aí, tá quase É uma árvore de frutas? Não, é a planta Ai, mas acho que tem frutinha, sim Roupa Dá para botar roupa nela? Outra? Ai, tá bonita Ih, tá quase enchendo Ih, agora a Ângela Que quer, viu? Por isso tem que deixar Comidinha Ó, colhido Colorido Ih, ficou lindo Vamos ver se ela vai gostar? Uhum Essa vitamina especial Nossa É, rotou Até rotou Você viu isso, gente? Bota a mão na boca, Ângela Ó, chegou Boleta É, que lindo Aqui, ó Cole aqui, vê Isso Que legal Ângela tá cheia de borboletinha amarela e vermelha Uhum Que legal Quer falar talãs, meu irmão Ah, que lindo, amigo Cadê o ranking? Pensei que tu só vai lá no banheiro Ah, tá limpando, Nani Aí, ó Tá quase acabando Deixa ele limpar, né? Uhum Tem que deixar tudo limpinho Dragão O que? Dragão Hum, dragão Quando acabar de limpar, a gente vai botar eles todo mundo pra dormir, né? Uhum Colocar a camisa É, vamos botar eles, isso Vamos botar todos eles assim pra eles dormirem Mas ele acabou de limpar lá, minha filha Depois de ver lá se ele acabou Aí, acabou Vamos colher Ver se o que que eles... Ah, isso Agora bota a Ângela e o Tom Pra gente encerrar o vídeo Que a gente cuidou deles Isso Cole as coisas, né? Isso aí Bota eles pra... Isso Bota de noite Bota de noite Aí, filha Perto Vou pegar Uhul Show Nós deixamos eles dormindo, né, Nani? Alimentamos Cuidamos dele, né, Nani? E agora a gente vai encerrar o vídeo Pra gente depois voltar, né, filha? Uhum Não esquece de se inscrever no canal E deixar o joinha Tchau Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau